Alô, pessoal da TV Imagem de Caetano! Então, eu sou Edjalma Ferreira, membro fundador da Associação Anti-Alcoólica do Estado da Bahia. Então, atualmente, eu estou coordenando, através das redes sociais e da TV Imagem, o Movprev, de Movimento de Prevenção às Drogas. É um trabalho de prevenção, é um trabalho de orientação, que nós estamos aqui nas redes sociais. E hoje, eu vou falar sobre esse tal de... politicamente correto. Então, pessoal, durante muito, muito tempo, eu fiz palestras com jovens, com crianças, com adolescentes, e usei essa cartilha aqui. Essa é a cartilha da Secretaria Nacional Antidrogas do governo do Lula. E é muito boa essa cartilha, eu usei, pode usar até hoje. O problema é que tem palavras aqui nesta cartilha, que está politicamente incorreto. Este livro aqui também, que eu usei muito, eu usei muito em palestras, mas você vê, ó, a própria capa desse livro aqui, tem a palavra aqui, homossexualismo. Até mesmo essa palavra Aids aqui, hoje, está politicamente incorreto falar essas palavras. Então, para você usar esse livro aqui, eu tenho que atualizar. Por isso é que eu atualizei a minha linguagem. Mas este tal de politicamente correto, hoje é um problema, porque você não pode mais recomendar um livro para o teu neto ler, para a tua filha ler, porque quando ela vê a primeira palavra politicamente incorreta, ela vai dizer, poxa, esse livro aqui está obsoleto, aí não vai ler o livro. Aqui, ó, esses títulos aqui, né? Álcool, o tóxico livre. Isso é uma palavra politicamente incorreta. Infelizmente. Então, o que acontece com este tal de politicamente correto? Até um texto da Bíblia, que isso é muito perigoso, até um texto da Bíblia, quando você lê e vai interpretar, você tem que ficar com cuidado. Então, essa tal de politicamente correto é uma coisa horrível. Eles inventaram isso, porque fica todo mundo aí esperando um sinal da besta. Os sinais estão aí, meu querido. Olha aí, eles inventaram isso para poder alterar os estatutos, o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, sabe? Fazer modificações esdrúxulas que a gente nem percebe, sabe? Dizendo que tal palavra está obsoleta, que dá atitudes obsoletas, desculpe o erro da palavra, atitudes obsoletas, entendeu? E alterar a nossa própria Constituição. E até fazer alterações na própria Constituição, certo? Que é a mãe das leis brasileiras. Até alterações na Constituição, certo? Com esse pretexto dos politicamente corretos. Então, isso é um negócio muito perigoso. Então, você não tem como um livro que foi escrito nos anos 60, nos anos 70 ou antes, você vai recomendar para o teu filho ou para a tua filha ler, o que acontece? Quando ele abriu o livro, a primeira frase é politicamente incorreta, na primeira frase, politicamente incorreta, ele vai jogar o livro para lá, dizer que aquele livro está obsoleto. Aí ele vai ver, vai ler um livro na internet, se tranca lá no quarto, e vai ler um livro na internet, vai mesmo. Como é que você consegue controlar? Não é? Então, meu amigo, esse politicamente correto é perigoso. É isso aí. Um abraço a todos os amigos da TV Imagem, de Caetano. Um grande abraço a todos, ao pessoal da direção. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Se liga na TV Imagem.